Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área trazendo agora mais um vídeo de Naruto Online com um tutorial para você poder passar desse novo modo de jogo, Chegada do Campeão a gente tem aqui 3 estágios, normal, difícil e muito difícil agora eu vou passar do normal com vocês, explicando a minha estratégia e tudo mais vamos iniciar o combate deixa eu deixar na velocidade normal para poder ter tempo de eu falar enquanto a gente vai jogando o Iruka está no time principalmente para cancelar as esotéricas de vez em quando, principalmente nesse início aqui ele cancelou uma, já é o suficiente para o cara gigante não poder mandar a esotérica de veneno na gente o Kabuto está para ficar curando o nosso time e tirando os status negativos no caso o veneno o Sasuke está para perseguir combo alto e também para fazer combos vamos agora ver se a gente vai finalizar eles na próxima rodada e o meu main está com essa skill que é a primeira vez que eu uso essa skill na verdade é uma skill que tira status negativos de até 2 membros do time um status a cada início de rodada a Shizune tem uma parada aqui agora ela vai se curar, aí que é a hora de você começar a tacar tudo nela que você puder se curou, agora sim é a hora de você tacar as coisas nela se você começar mandando tudo, ela vai se curar totalmente vocês veem que ela perde 1 de vida a cada ataque seu né então é importante você ter personagens que comem bastante para poder tirar vários pontinhos de vida esses clonezinhos aqui do Kabuto são bons para poder tirar a vida dela e agora a gente vai vencê-la nesse round 3 pontos, 2, 1, morreu e agora vamos para o terceiro estágio que é contra a Karen e o Hanzo se você não tiver esses personagens aqui que eu estou mostrando para vocês sei lá para o Kano, deixa eu botar no mudo aqui, pronto se vocês não tiverem esses personagens basta vocês trocarem por personagens que façam papéis parecidos no time por exemplo, personagens que tenham cura como a Sakura ela tem uma cura boa que ela também dispersa status negativos a própria Karen também só que só cura 1 de cada vez né no caso da Sakura são vários apesar de ser uma esotérica que tem um tempo de cooldown relativamente longo aqui agora a gente está com um cooldown tudo tudo grande também mas o Sasuke já vai poder usar a esotérica dele antes mesmo até do nosso olho das chamas esse cooldown está brincando aqui com a minha cara mas acho que vai dar e nessa terceira parte aqui o ideal vai ser claro terminar com a Karen antes de cuidar do Hanzo porque senão ela vai obviamente ficar curando o Hanzo a vida toda e aí não vai dar certo vamos agora finalizar ela só que antes o Hanzo vai usar o ataque dele se a gente chegasse nessa parte com a vida muito baixa a gente ia morrer facilmente por esse ataque mas não é o caso a nossa vida ainda está boa e a Karen vai morrer agora então vai dar para a gente poder finalizar o Hanzo e vocês estão vendo que o Hanzo também tem pouca vida só que ele vai perdendo um pontinho de vida a cada ataque seu não importa que seja esse ataque do meu personagem que dá vários ataquezinhos conta como um só o do Kankuro também são vários ataques mas conta como um só esses combos emendados cada ataque conta também como um só mesmo que no jogo normal nos outros modos de jogo eles contem como mais de um hit agora sim estamos com a passiva com a passiva não com o cooldown do meu da esotérica do meu personagem zerado sete pontinhos acho que o Hanzo vai morrer agora será? cinco quatro três vamos ver? não dois é isso ai vai morrer agora para o clonezinho para a alma morta pronto um tapinha de leve no Hanzo e assim você consegue então finalizar o modo de jogo novo chegada do campeão com essa tática que eu passei para vocês lembrando que você pode jogar também em grupo só é bacana em grupo você sincronizar os kirins com o outro time com os outros membros do time beleza? curtiu o vídeo de hoje então? espero que ele tenha ajudado se você curtiu não esquece de dar um like compartilhar com os amigos aí para eles ficarem sabendo também dessas dicas e claro se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos beleza? até mais valeu e tchau